Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui para treinar divisão com você. Neste vídeo eu apresentarei a divisão de 575 por 28. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Agora vamos lá! Nesta divisão, 575 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 28 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 28 partes iguais. Eu costumo dizer que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é 28. Eu não sei de qual a tabuada de multiplicar do 28, mas eu sei que 0 vezes 28 é 0, porque é nem 1 vez 28. 1 vez 28 é 28. 2 vezes 28, quanto que é? 2 vezes 20 é 40, 2 vezes 8 é 16, 40 mais 16 é 56. Ou se você acha difícil o que eu acabei de falar, é só fazer 28 mais 28 que tu encontra 56. 3 vezes 28. 3 vezes 20 é 60, 3 vezes 8 é 24, 60 mais 24 é 84. 4 vezes 28, 4 vezes 20 é 80, 4 vezes 8 é 32, 80 mais 32 é 112. 5 vezes 28, 5 vezes 20 é 100, 5 vezes 8 é 40, 100 mais 40, 140. 6 vezes 28, 6 vezes 20 é 120, 6 vezes 8 é 120, 6 vezes 8 é 48, 120 mais 48, 168. 7 vezes 28, 7 vezes 20 é 140, 7 vezes 8 é 56, 140 mais 56 é 196. 8 vezes 28, 8 vezes 20, 8 vezes 20 é 160, 8 vezes 8 é 64, 160 mais 64 dá 224. 9 vezes 28, 9 vezes 20 é 180, 9 vezes 8 é 72, 180 mais 72, 252. Se você achar mais fácil, basta partir do zero e somar 28 em cada etapa, você vai obtendo todos esses valores. Beleza, vamos em frente. Começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 5 é menor que 28, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 57, com ele dá para começar porque ele passa de 28. Aí a gente faz a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 28 dá pertinho de 57 sem passar? 3 vezes 28 é 84, que passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 28 é 56, eu escrevo bem aqui, aí eu faço uma subtração. 57 menos 56 é igual a 1. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Agora formou-se o número 15 e eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 28 dá pertinho de 15 sem passar? Uma vez 28 já passa de 15, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 28 é 0, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que é muito fácil porque 15 menos 0 é ainda 15. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, o que isso significa? Isso significa que na divisão de 575 por 28, o quociente inteiro é 20 e o resto é 15. Eu vou anotar bem aqui, o quociente inteiro é 20 e o resto é 15. Lembrando que o resto é sempre menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Beleza? Dá um exemplo, professor. Imagine que você quer dividir 575 livros igualmente entre 28 escolas. Cada escola recebe 20 livros e há uma sobra de 15 livros. 15 livros não podem ser divididos igualmente entre 28 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, se a divisão tiver sido feita corretamente, você deve encontrar um valor igual ao dividendo. É por isso que eu digo, o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Sempre é assim. Agora, se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis, para baixar a gente baixa o zero. Formou-se agora o número 150 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 28 dá pertinho de 150 sem passar? Veja que 6 vezes 28 passa, então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 28 é 140. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que é muito fácil. 150 menos 140 é igual a 10. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como eu já coloquei a vírgula, eu só baixo o zero. Formou-se agora o número 100 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 28 dá pertinho de 100 sem passar? Veja que 4 vezes 28 passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 28 é 84. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 100 menos 84 é igual a 16. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, faz a perguntinha. Mas eu vou parar por aqui. Eu vou dizer que o quociente exato da divisão de 575 por 28 é aproximadamente 20,53, correto até a ordem dos centésimos, mas essa é apenas uma aproximação para o quociente exato. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Veja só, se você quiser dividir 575 reais igualmente entre 28 pessoas, cada uma recebe 20 reais e 53 centavos e há uma sobra de 16 centavos. E aí, deu para entender? Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, realiza a divisão de 3546 por 8. Qual é o quociente inteiro e o resto? Qual é o quociente exato ou uma aproximação para ele? Amanhã, neste mesmo horário, eu vou apresentar essa divisão aqui no canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho